Abertura 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 Amando bem, tomando sem lançar Amarão, amarão Amarão, amarão Amarão, amando bem, tomando sem lançar 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 que era lindo assim meu dono esperado eu morro e na casa e continuar aqui e continuar aqui e até agora que era lindo assim que era lindo assim meu dono esperado eu morro e na casa e continuar aqui e continuar aqui oh 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ele é o meu amado, você é Jesus Ele é o meu amado, ele é o meu amado Ele é o meu amado, você é Jesus Ele é o meu amado, ele é o meu amado 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 Amém. 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 Amém.